Bora passear com a gente? Onde que a gente vai? No shopping. A gente vai no shopping. Vim buscar o Benício aqui, ó, suadão. Tava brincando, tomando água. Tem que tomar bastante água, né, filho? No calor tem que tomar muita água, hidratar o corpo. Fala pros amigos aonde que a gente vai, Belinha. Fala assim, a gente vai no shopping passear. Né, meu amor? Olha como ela tá linda de lacinho. Tá até com sapatinho aqui no pé. Ai, como ela sou bonita. Vamos passear, então. Vamos lá. Vamos no shopping. Estão afim de ir no shopping com a gente? É? Você tá feliz que você quer ir no shopping? Então vamos. Pronto pra sair a dupla. Ai, eu tô na cadeira de segurança, gente. Bem segura. O Benício tá de cinto também. Vamos lá, então. Uau! A Belinha fica até eu achando estranho. Onde será que a gente tá? Onde será que a gente tá? O Benício já foi lá na loja de brinquedos, ó. A gente fica aqui com a Belinha. Vamos atrás do Benício. Aonde será que está o Benício? Ele tá pro lado de cá, ó. Achei! Já de cara. O que você tá olhando aí? Beyblade, é. Olha, a gente falou em Beyblade em casa. O Benício tá olhando Beyblade. Olha o do Dragon. Beyblade do Dragon. Agora tá em alta de volta esse negócio de Beyblade, né, filho? Teus amigos estão todos brincando com isso aí. É. Ó, aqui, ó. Você vai gostar desse aqui, ó, Bela. Você vai gostar desse estício aqui, ó. Os Monsters S.A. Aqui, ó. Vamos mostrar pra ela. Vamos ver se ela vai gostar aqui do... Como que era o nome desse aqui, filho? Que eu não sei. O Sully. Olha o Sully. O que você acha do Sully, filho? Ai, ela gostou. Olha, meu amor. Esse é o Sully. Esse aqui eu acho que a Bela vai gostar também. Vamos mostrar pra ela aqui. O Mandalorian. Olha o Mandalorian, Bela. Olha aqui. Olha o Mandalorian. Olha ali. Oi, neném. Oi, bebê. Oi, bebê. Eu sou o Mandalorian do Star Wars. Tudo bem com você? E eu acho que ela não gostou muito dele, hein? O papai chegou nas bonecas agora. Vamos ver a boneca? Olha aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui. Vamos mostrar esse aqui pra Bela. Pra ver se ela vai gostar. Ó, filha. Será que você ia gostar dessa aqui? O bebê. Ó, o bebezinho. O bebezinho tá chupando chupeta, ó. Ela chupa chupeta. Você não gosta, né? Escolhe o que você acha aí que é top. O que você falou que você queria que era bem bom. Oi? O papai. Esse? Esse? Uhum. Onde que você viu o nome dele? Entendi. Ah, aqui tá escrito, ó. Miracle Fafner. Eu já sabia o nome dele. Esse é forte? Uhum. Ele tá vendo a energia dos outros. Ah, então vamos lá, então. É esse mesmo? Eu ia comprar esse daqui de um, pra que desse um, duzentos e pouco. Não, fica, é muito caro, dois. Presente. Um só. Presente da vovó Helena. Que? A vovó Helena que mandou pra você comprar um presente. Quero? Legal, né? Sim. Depois tem que agradecer a ela. Tá. Tá bom? Bora apagar. Parada pra tomar um sorvetinho. Olha lá, que chique. Eu não terminei o meu. Que bonita você, amor. Olha lá, Belinha. A Belinha tá quase dormindo, gente. Tá zen. Paralisada. Vou terminar meu sorvete. Vou bem se terminando já. Vamos lá, Belinha tá quase dormindo.